Hm, 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 hm Hm, hm, hm Hm, hm, hm Sem chegar dizer adeus Invadida pela voz do teu silêncio Gritando minha alma se veste de nua Tua lua Sem querer desconseguida Esquecida na partida encontrada Sem ansas voando Pairando nua Tua lua Esta sede é minha água Esta fome me alimenta De beleza tua De beleza nua Hummm 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 Boa presença na minha ausência Lambudo com o silêncio de uma voz Nasci já tua alma num brito e tá boa É boa lua Cada um nasce me dedaia Me perdi do jeito na despedida Se há zanato Tá boa É boa lua